Gabi, Roberta, bola na entrada, Penha! O pessoal vai ver se tá tudo bem lá com a Lana, hein? Essa aí pegou no rosto. A bola da Penha já não é... Não é um pêssego, né, quando vem. Hoje foi o jogo das medalhas, né? Impressionante. Quando eu pergunto se machucou, eu não brinco não. Não, machucou. Essa... Olha que sapatada. O pessoal perguntou pra ela se tava tudo bem, ela falou, tô bem. Qual o seu nome? Sokolova.